Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de um imperador que foi acusado de mandar matar a sua mãe, mandar matar as suas duas esposas, tacar fogo na capital do seu império, enquanto do alto de uma torre ele compunha um poema musicado tocando a sua cítara. Ele foi taxado de a besta do apocalipse pelos cristãos, que foram alvo de suas perseguições. Ele foi acusado de ter mandado matar os apóstolos Pedro e Paulo. Eu estou falando de Nero. Mas será que ele foi tudo isso? É o que a gente vai saber no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu queria avisar de praxe. Dá uma olhadinha se você continua inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Dá uma olhadinha também se está ativado o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que entram aqui no canal. O canal precisa de ajuda. Para você ajudar, você pode simplesmente dar like, dislike, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que possam gostar de história. E também pode entrar para o clube do canal, se tornar membro aqui do canal e ajudar financeiramente aqui a manter os vídeos sempre no ar. Tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar para vocês que o Nero não se chamava Nero. Nero, originalmente, o nome dele era outro. E ele passou a ter esse nome de Nero muito mais tarde, quando ele foi adotado pelo imperador Cláudio. Quando o Nero, que não era Nero, nasceu em Ânsio, perto de Roma, em 15 de dezembro do ano 37 d.C., ele recebeu o nome de Lúcio Domício Enobarbo. O Nero, que não era Nero ainda, ele vinha de uma família muito importante. O seu pai, Sineu Domício Enobarbo, era neto de Marco Antônio e sobrinho neto do imperador Augusto. Eu falei deles no vídeo a respeito da Cleópatra, que vocês podem conferir aqui. A mãe do Nero era a Agripina, irmã do imperador da época, o Calígula, que tinha acabado de assumir quando a irmã se casou. Também há um vídeo sobre ele aqui no canal. O Domício, o pai do Nero, ele era um político que ainda em vida era muito mal visto pelos romanos. Ele era considerado desonesto, dado a roubar dinheiro público e também muito violento. Ele chegou a ser acusado nos tribunais de adultério e também de ser cúmplice num assassinato que teria sido cometido pela sua amante na época. O próprio Domício mesmo, ele tinha consciência que ele não era uma boa pessoa, que ele não tinha muito caráter. Quando alguém veio cumprimentá-lo pelo nascimento do seu filho, ele respondeu que uma criança nascida dele e da esposa só poderia se tornar uma pessoa desagradável e um perigo público. O Domício, ele morreu quando o Lúcio, o futuro Nero, ele tinha menos de 3 anos de idade e deixou a maior parte dos bens para o filho e alguma coisa para o cunhado, o imperador Calígula. Mas o Calígula, ele simplesmente se apossou de toda a herança e não deixou nada para o sobrinho. Ele também mandou exilar a irmã, a Agrippina, sob alegação de que ela tinha conspirado para derrubá-lo. O que até podia ter um fundo de verdade. O Lúcio, o futuro Nero, ele foi mandado para ser criado por uma tia paterna. Mas alguns meses depois, o Calígula, ele foi assassinado, como eu contei lá no vídeo dele. O trono de Roma passou então para o Cláudio, que era tio, tanto do imperador morto quanto da Agrippina. O exílio dela foi revogado e toda a herança do Lúcio foi restituída. O Cláudio, ele era casado com uma mulher que virou sinônimo, cujo nome virou sinônimo de devassidão, a Messalina. No ano 48, os adultérios dela ficaram tão públicos que não dava mais para fingir, ignorar o que a mulher aprontava. E ela acabou sendo executada. O Cláudio, ele ficou muito abalado. Mas como ele só tinha um filho homem chamado Britânico, que ainda era muito pequeno, os seus conselheiros insistiram que ele se casasse novamente. Ele deveria ter uma nova esposa e deveria ter outros herdeiros. Entre várias candidatas, apareceu quem? A sobrinha dele, a Agrippina, que acabou sendo a escolhida. Uma das principais considerações para esse casamento foi de ordem política. Esse casamento, ele deveria reforçar a posição política do imperador, de modo a que o povo se esquecesse de todo o escândalo causado pela Messalina. Para consolidar ainda mais essa nova aliança, o Cláudio, ele decidiu adotar o filho da Agrippina, o Lúcio Domício, que então, aí sim, passou a se chamar Nero Cláudio César Drusso Germânico. Ele tinha 12 anos nessa época e, por ser mais velho que o britânico, o filho do Cláudio com a Messalina, ele passou a ser considerado herdeiro do trono. Isso era o resultado da influência da Agrippina, que era muito ativa na política e atuava como uma conselheira do imperador Cláudio, pelos bastidores. Ela era considerada muito dominadora e muito ambiciosa e tinha grande peso nas decisões do marido. O Nero, ele foi proclamado adulto aos 14 anos. Aí ele começou a aparecer em cerimônias públicas ao lado do pai adotivo e fez vários discursos a favor de comunidades do império, especialmente para requisitar benefícios depois que elas sofreram alguma calamidade, como, por exemplo, quando a cidade de Bolonha pegou fogo e os cidadãos precisavam de ajuda. Quando Nero fez 16 anos, o Cláudio, ele decidiu que era a hora dele se casar e decidiu fortalecer a posição do herdeiro do trono ao escolher como noiva a própria filha do Cláudio, a Cláudia Otávia. O Nero, ele não gostou nada de ser obrigado a se casar e detestou a escolha da esposa. Ele não tinha o menor interesse por ela e não fazia questão alguma de esconder isso. Durante todo o período em que eles estiveram casados, ele deixou Otávia de lado e preferiu ter casos amorosos com outras mulheres. Com o tempo, ele passou a odiar tanto a esposa que tentou estrangulá-la várias vezes. Apenas alguns meses depois do casamento, em 13 de outubro do ano 54, o imperador Cláudio faleceu. Embora ele já tivesse mais de 60 anos e nunca tinha tido uma boa saúde, nem todo mundo acreditou que ele morreu de causas naturais. Muitos historiadores defendem que ele foi envenenado e que a mandante do crime foi a própria esposa, Agrippina. Na época, havia rumores de que o Cláudio e a Agrippina não estavam mais se entendendo. Além disso, o britânico, o filho dele, já era um adolescente e estava se aproximando da maioridade. Isso faria dele um candidato viável a suceder o pai e poderia afastar o Nero da linha de sucessão do trono. Por isso, a Agrippina teria decidido matar o marido. Pouco tempo antes da morte do Cláudio, a Agrippina tinha usado da sua influência para trocar vários oficiais da guarda pretoriana que garantia a segurança dos imperadores. Assim, quando o Cláudio morreu, o Nero foi imediatamente aclamado como imperador pela guarda e conseguiu subir ao poder sem nenhum incidente. O povo de Roma recebeu o novo imperador como uma bênção. Havia uma grande expectativa de que o Nero pudesse trazer mudanças significativas para o Império e que fosse começar uma nova idade do ouro. Ele só tinha 16 anos quando assumiu o trono e foi o imperador mais jovem até então e o segundo mais jovem de toda a história do Império. Só Heliogábalo, que subiu ao trono mais de 150 anos depois, tinha menos idade do que o Nero. Eu falei sobre o Heliogábalo no vídeo sobre os transexuais na história que vocês podem conferir aqui. Mesmo sendo tão jovem, o Nero tinha um triunfo que os imperadores anteriores não tinham. O seu tutor e filósofo Sêneca, um dos homens mais sábios da sua época. Com o auxílio dele, o Nero começou o seu reinado ganhando a confiança do Senado ao prometer que iria respeitar as suas decisões. Coisa que nem o Cláudio, nem o Calígula tinham feito. Outras grandes influências sobre ele foram o seu outro tutor, o sexto Afrânio Burro e a sua própria mãe, a Agripina. A Agripina, ela esperava que fosse governar na prática em nome do filho, Nero. E, de fato, nos primeiros anos, até as moedas traziam o perfil da mãe junto com o perfil do filho. Como se os dois fossem imperadores. Ela também começou a mandar matar alguns dos seus rivais políticos que poderiam abalar o seu poder e até quis se sentar junto com o filho durante uma reunião importante com um diplomata. Mas ela foi impedida pelo Sêneca, que achou aquilo um verdadeiro escândalo. Afinal, quem era o imperador era o Nero. O Nero, ele se ressentiu dessas tentativas de ser controlado. E ele logo começou a se revoltar contra as determinações da Agripina. Menos de um ano depois de ter subido o trono, ele removeu um aliado da mãe de uma posição importante no tesouro. Ela ficou furiosa e começou a insinuar que poderia mudar o seu apoio e, ao invés de apoiar o próprio filho, iria apoiar o enteado, o britânico, que iria ainda completar 14 anos em 12 de fevereiro de 55. E, a partir desse momento, seria considerado adulto. Tanto o britânico quanto o Nero, obviamente, não se davam bem. O mais novo, o britânico, fazia questão de criticar o imperador sempre que podia e chamava o irmão adotivo pelo nome antigo de Lúcio Domício. Na noite anterior ao aniversário de 14 anos, quando o britânico se tornaria adulto, a família inteira se reuniu para um banquete. Foi aí que o britânico começou, misteriosamente, a passar mal. Ele simplesmente parou de respirar e morreu pouco tempo depois. O Nero disse aos presentes que o irmão tinha sofrido um ataque epilético, mas já naquela época se acreditava que, na verdade, o Nero tinha mandado envenenar o britânico. Todas essas mortes não eram exatamente novidade na política do Império Romano. A maioria dos imperadores, até então, se firmou no poder eliminando os seus adversários, os seus rivais, especialmente membros da própria família. que poderiam reivindicar o trono. Então, nesse sentido, dentro desse contexto, o Nero, ele não fez nada além do que outros antes dele fizeram. E o povo não deu muita atenção a respeito de tudo isso, porque ele estava, o Nero, cumprindo o que esperavam dele. Ele estava cheio de energia e tinha muita vontade de mudar as coisas. Além disso, tanto o burro quanto o Sêneca eram dois ótimos conselheiros que o ajudavam a levar adiante os seus projetos. Muitos desses projetos eram, obviamente, ingênuos e não podiam ser aplicados, como, por exemplo, a ideia mirabolante de acabar com todos os impostos do Império. No lugar disso, o Nero, ele conseguiu estabelecer uma reforma fiscal que reduziu as taxas e passou a fiscalizar melhor os coletores de impostos. Ele também melhorou o abastecimento de alimentos em Roma, promoveu a exploração de recursos do Rio Nilo, no Egito, e permitiu aos escravos que eles pudessem registrar queixas contra os seus donos por tratamento abusivo. Além disso, o Nero financiou espetáculos de gladiadores para entreter o público. Desse modo, as pessoas tinham a impressão de que o Nero se preocupava efetivamente com as suas necessidades. E ele ficou tão popular que até mesmo o seu corte de cabelo passou a ser imitado. Uma coisa que o Nero se interessava muito era pela arte. Ele gostava de pintar, fazer esculturas, escrever poesia, atuar no teatro e principalmente se dedicar à música. Ele tocava muito a cítara, compunha e também cantava. Além da arte, ele se interessava por esportes como corrida de biga e no ano 60 ele instituiu uma competição nos moldes das Olimpíadas que ficaram conhecidas como quinquenálias. Essa competição ela também envolvia atividades artísticas como música. O próprio Nero ele chegou a se apresentar nas quinquenálias e também participou de peças de teatro. Foi a primeira vez na história que um imperador romano se apresentou em público. Mas tanto o interesse do Nero pelos menos favorecidos quanto essa dedicação às artes desagradaram muito um grupo de pessoas à elite romana. Justamente quem o sustentava no poder. Os aristocratas e as pessoas mais ricas começaram a desprezá-lo. Entre essas pessoas estava a sua própria mãe. A Agripina se irritava cada vez mais com o filho por não poder mais controlá-lo. Isso atingiu o ápice quando o Nero começou um relacionamento com uma escrava chamada Acte. Ele chegou a libertá-la com a intenção de se divorciar da mulher e se casar com a ex-escravizada. Mas ele só conseguiu fazer com que Agripina se aproximasse de Otávia contra o filho. o Nero ficou tão irritado que expulsou a mãe do palácio. A Agripina ela morreu no ano 59 e acredita-se que Nero teve algum envolvimento na morte da sua própria mãe. É meio nebuloso o porquê ele teria mandado matá-la. Alguns dizem que foi porque se opunha a nova amante dele a Popeia Sabina. Outros acreditam que ela estava conspirando para tirar o filho do trono e que ele só se antecipou antes que fosse ele a ser morto pela mãe. Tudo gente boa, né? O que se sabe realmente é que depois da morte da mãe o Nero ele parou de dar ouvidos aos seus conselheiros e começou a acreditar em toda espécie de bajulação dos que vinham até ele. O Nero nessa época ele passou a se interessar mais por arquitetura e começou a reconstruir e embelezar mais os seus palácios começando a ser acusado de gastar muito dinheiro com isso. Em 62 o burro morreu e o Seneca ele se retirou da vida pública logo depois. Assim o Nero ele perdeu as duas vozes que lhe aconselhavam a ter moderação e sentiu com isso que podia agora fazer tudo o que quisesse. ele mandou executar dois rivais julgar um senador por traição e começou a exilar outros oponentes isso azedou de vez a relação dele com o senado que já não vinha gostando muito das atitudes do imperador que favorecia mais o povo que a elite romana. Nesse mesmo ano a amante de Nero a Popeia ela engravidou a notícia fez com que ele finalmente se divorciasse da Otávia com a alegação de que ela era infértil e a banisse de Roma. Doze dias depois ele se casou com Pompeia os dois tiveram uma filha a Cláudia Augusta mas ela morreu com quatro meses de idade o Nero ele ficou arrasado com isso e ordenou que ela fosse adorada como uma divindade. O divórcio e o novo casamento foram muito mal vistos porque a Otávia era muito querida pelo povo e isso levou a uma série de protestos em Roma as pessoas carregavam estátuas da Otávia e derrubavam as estátuas de Popeia a nova imperatriz disse para o marido que todas essas manifestações contra ela não representavam a verdadeira opinião pública do povo não representavam o povo eram só empregados da Otávia fazendo baderno fazendo bagunça por Roma e como as pessoas acreditam no que querem o Nero acreditou a Popeia ela então sugeriu que só punindo a Otávia mais duramente esses protestos parariam os dois forjaram uma acusação falsa de adultério contra a Otávia e mandaram ela para uma ilha no sul da Itália mas os dois queriam mesmo era que ela morresse eles mandaram soldados executar a Otávia eles amarraram a Otávia e cortaram os pulsos dela para parecer suicídio isso também não deu certo ela acabou sendo assassinada ao ser presa dentro de uma sala de vapor quente até sufocar em 9 de junho de 62 obviamente depois de todas essas atrocidades o Nero deixou de ser o imperador popular ele ficou tão mal visto que quando a Popeia morreu no ano 65 ele foi acusado de ter causado a morte dela chutando a sua barriga quando ela estava grávida na verdade é muito mais provável que ela tenha morrido durante um parto mal sucedido o Nero ele ficou num luto profundo e ordenou que Popeia fosse embalsamada em vez de cremada como era a tradição também ordenou que ela recebesse honras de deusa junto com a filha morta ele sentia muito a falta da mulher tanto que dois anos depois ele conheceu um rapaz chamado Esporo que se parecia muito com a mulher que havia falecido o que que o Nero fez ele mandou castrar o rapaz e se casou com ele dizem que o Nero ele tratava o Esporo como esposa e que o chamava pelo nome da mulher morta os dois inclusive chegavam a trocar carinhos em público mas o evento pelo qual o Nero ele realmente é lembrado e mal falado até os dias de hoje é o grande incêndio de Roma o incêndio terrível que durou mais de uma semana e destruiu completamente três distritos inteiros inclusive uma parte do fórum a sede do senado romano o incêndio ele começou em 18 de julho de 64 na região dos circos máximos na época a maior arena de jogos onde ocorriam as corridas de biga e lutas de gladiadores o Nero ele não estava em Roma quando o incêndio começou mas ele voltou logo depois e começou a organizar ajuda aos atingidos ele abriu seus palácios para acolher os desabrigados e mandou distribuir comida e arranjou para que os corpos e os destroços fossem recolhidos tudo pago com o seu próprio dinheiro mesmo assim ele acabou levando a culpa por toda essa tragédia uma das razões para isso é que ele começou muito rápido a reconstruir a área afetada ele estabeleceu novas regras de construção e mandou traçar um novo plano urbano com ruas mais largas e casas mais espaçadas que ainda é reconhecível atualmente em Roma essas novas construções elas incluíram um complexo enorme de edifícios para ser a sua residência que ficou conhecido como a casa dourada para financiar esse trabalho todo ele elevou os impostos e desvalorizou a moeda o que aumentou a inflação os rumores de que o Nero ordenou o incêndio geraram as histórias mais absurdas naquela época uns dizem que ele não gostava da aparência de Roma e queria reconstruir a cidade de maneira épica para escrever um poema sobre isso outros afirmam que o incêndio fazia parte de uma apresentação de teatro sobre a queda de Troia usando a cidade inteira como palco a versão mais famosa é que o Nero subiu numa torre e ficou cantando e tocando lira enquanto via Roma arder só que como a gente já viu ele nem estava na cidade quando o incêndio começou de qualquer jeito o Nero ele decidiu que o melhor modo de desviar os rumores era colocar a culpa em outra pessoa do mesmo modo que muitas vezes na história a culpa de uma calamidade era colocada nos judeus o Nero ele decidiu culpar um pequeno grupo religioso que estava começando a fazer muito barulho os cristãos ele mandou prender e torturar dezenas centenas de cristãos nos anos seguintes ao incêndio tradicionalmente se acredita que entre os martirizados estavam os apóstolos Pedro e Paulo a perseguição aos cristãos foi tão intensa e chocante para essa comunidade que vários textos cristãos da época apontam o Nero como o anticristo até mesmo o livro do apocalipse da bíblia seria inspirado por essas atrocidades segundo algumas interpretações o número 666 seria um código para o nome de Nero e indicaria a crença de que o imperador iria voltar para retomar a sua perseguição contra os cristãos antes de ser definitivamente derrotado enquanto o Nero perseguia os cristãos ele também enfrentava uma série de revoltas nas províncias e também várias conspirações começaram a estourar contra o seu governo em 65 no ano 65 menos de um ano depois do incêndio de Roma Nero descobriu que havia uma conspiração contra ele liderada pelo senador Caio Calpônio Pisão a conspiração se aproveitava da guerra entre o imperador e o senado numa tentativa de libertar o estado do tirano e restaurar a república mas um liberto descobriu os planos e denunciou tudo para o Nero que mandou executar todos os envolvidos no começo de 68 o governador romano da Gália ele iniciou uma rebelião e tentou conseguir apoio para se tornar imperador o Nero mandou que o governador da Germânia enfrentasse a rebelião esse governador rebelde foi morto e em seguida as tropas germânicas tentaram proclamar o governador da Germânia como novo imperador mas ele recusou isso mostra que nessa época o respeito ao Nero como governante já tinha quase desaparecido nas camadas mais poderosas da sociedade romana inclusive entre os generais do seu exército acontece que mesmo com a recusa do seu comandante as legiões da Germânia resolveram continuar defendendo a derrubada do Nero aliado a isso o governador da Hispânia o Galba ele também resolveu se proclamar imperador o Nero o declarou inimigo público mas o apoio ao Galba só crescia até membros da guarda pretoriana se demandar para o lado do Galba foi então que em junho de 68 o Senado decidiu proclamar o Galba como imperador e o Nero como inimigo público invertendo a situação sem saída o Nero então decidiu fugir de Roma ele queria pegar um barco e se refugiar nas províncias leais ao leste do império mas os oficiais que deveriam ajudá-lo nessa fuga eles se recusaram a obedecer as ordens e o Nero foi obrigado a retornar para o seu palácio ele parece ter pensado em várias ideias para sair dessa situação entre elas apelar ao povo que o apoiasse em algum momento ele começou a dormir mas ele acordou no meio da noite e descobriu que estava sozinho dentro do palácio nem mais seus poucos homens nem seus aliados estavam lá nem os seus criados só mais tarde é que ele foi encontrado por alguns amigos leais entre eles o Esporo a sua esposa barra marido o Nero foi levado para uma propriedade nos arredores de Roma e chegando lá decidiu que ia se suicidar dizendo que artista morre em mim ele pegou uma espada e tentou tomar coragem para acabar com a própria vida logo ele ouviu o cavaleiro se aproximando e ele não conseguiu cometer o ato então ele pediu para o seu secretário para o matar logo depois um dos cavaleiros que estavam chegando entrou na propriedade e vendo o Nero agonizante ele tentou parar o sangramento da ferida o Nero teria então dito para ele é tarde demais quanta fidelidade o Nero ele morreu em 9 de junho de 68 aniversário da execução da Otávia a sua primeira mulher que havia ocorrido 6 anos antes Nero tinha na ocasião de sua morte 30 anos de idade alguns historiadores afirmam que o povo de Roma celebrou a morte do Nero mas isso não é bem verdade quem celebrou foi só a elite que tratou até mesmo de apagar o nome dele dos monumentos e refazer as estátuas dele para representar outras figuras o povo o povo mesmo os trabalhadores os escravos todos aqueles menos favorecidos que ele tentou ajudar lamentaram a sua morte assim como os artistas e uma parte dos militares muitos dos militares tinham sido subornados para ficar contra o Nero e a favor de Galba e acabaram se arrependendo o povo via Nero como um governante que pensava neles e não podia acreditar que ele tinha morrido desse modo muitos falsos Neros acabaram surgindo ao longo dos anos pessoas passaram a afirmar que eram o imperador que sobreviveu e apareceram em diversos locais dos territórios ocupados pelos romanos mesmo séculos mais tarde ainda circulavam profecias dizendo que Nero iria ressurgir dos mortos e retomar o seu trono conforme registrado até mesmo por Santo Agostinho e a morte de Nero ela não trouxe a estabilidade para o império muito pelo contrário ela deu início a uma guerra civil que quase destruiu Roma o reinado de Galba durou apenas seis meses após a sua queda se seguiram outros três imperadores no espaço de um ano razão pela qual 69 ficou conhecido como o ano dos quatro imperadores quando Otão derrubou Galba e se tornou imperador ele começou a reabilitar o Nero e até adotou o Nero como sobrenome dizem que a semelhança física entre ele e o falecido imperador teria ajudado para que ele conquistasse o apoio do povo e do exército o sucessor de Otão decidiu superá-lo e realizou o funeral para Nero com canções compostas pelo próprio foi só em dezembro de 69 que a guerra civil acabou com a ascensão do imperador Vespasiano ao poder que conseguiu estabilizar o império e como então o Nero foi entrar para a história como um governante louco cruel e tirânico cruel a gente até dá razão vai bom essa parte é fácil a história é escrita pelos vencedores nenhum dos escritos contemporâneos ao Nero falando sobre o reinado sobreviveu e tudo o que nós sabemos veio de autores posteriores como o Tácito o Suetênio o Cássio Dio que estavam a serviço de membros da elite de Roma por isso eles procuraram pintar o quadro mais terrível possível a respeito do governo do Nero e você o que que você acha a respeito do Nero ele foi um bom governante um péssimo governante boa pessoa parece não ter sido matou a mãe mandou matar a primeira mulher enfim e aí contem pra mim aí no vídeo de hoje um abraço até mais